Item 3, processo 48.500, 32.01, 2013, 87. Requerimento administrativo interposto pela APINE, com vistas à adequação do prazo de sazonalização de garantia física. Diretor relator, doutor Reive Barros. A resolução normativa. De 29 de outubro de 2013, estabeleceu prazos e condições para a sazonalização da garantia física de usinas de geração de energia elétrica, com vistas à comprovação do lastro de venda de energia, a garantia física lastro, a alocação de energia para usinas hidrelétricas participantes do mecanismo de realocação de energia, o MRE, garantia física MRE. As sazonalizações lastro e MRE deverão ser realizadas anualmente pelos agentes de geração em até 3 dias úteis, antes do programa mensal de operação, referente a janeiro do ano seguinte, realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Em dezembro de cada ano, razão pela qual o sítio da internet, da Câmara Comercial de Energia Elétrica, informa que o prazo para a sazonalização da garantia física para 2016 se encerra em 16 de dezembro de 2015. As semanas operativas correspondem ao período que se inicia às 0 horas do sábado e termina às 24 horas da sexta-feira subsequente, sendo que a primeira semana operativa do mês é aquela que contém o primeiro dia do mesmo mês. Conforme a agenda disponibilizada pela ANS em seu sítio na internet, o PMO de janeiro de 2016 ocorrerá em 22 e 23 de dezembro de 2015, já que a primeira semana operativa do mês de janeiro de 2016 inicia-se em 26 de dezembro de 2015 e fim de 100 de 1º de janeiro de 2016. A mídia provisória 688, de 18 de agosto de 2015, dispõe que o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica, participante do MRE, poderá ser repactuado pelos geradores, desde que haja anuência da ANEL, mediante contrapartida dos agentes de geração hidrelétrica. A APINE, mediante a carta PRE 492 de 2015, em 17 de novembro de 2015, solicitou a postergação da data de realização do PMO, referente a janeiro de 2016 para 29 de dezembro de 2015, e do prazo para sua analisação de garantia física referente a 2016 para 22 de dezembro de 2015. Em 27 de novembro, a SRG e a SRM emitiram a outra técnica 136, na qual analisaram o pedido da APINE e encaminharam as suas recomendações ao relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da análise do pleito da APINE para a postergação da data de realização do programa mensal de operação PMO, referente a janeiro de 2016, de 22 e 23 para 29 de dezembro de 2015, e do prazo para sua analisação da garantia física referente a 2016, de 16 para 22 de dezembro de 2016, apresentando como único fundamento o fato de que até o dia 4 de dezembro, todos os esforços dos agentes estarão voltados para as complexidades na avaliação econômica para adesão ao acordo decorrente da Mida Provisória 1088, e assim seria praticamente inviável aos agentes geradores hidrelétricos realizar também os estudos necessários para as tomadas de decisão para as suas analisações. Inicialmente, observe que o pleito impacta duas importantes datas previamente definidas pela ONS e pela CCE, e tornadas públicas a todos os agentes desde dezembro de 2014, mas merece também registro que tais datas têm sua origem em instrumentos regulatórios amplamente discutidos em audiência pública e com solo dos fundamentos. A data das reuniões da elaboração do Programa Mensal de Operação tem estreita vinculação com a primeira semana operativa do mês para o qual se estabelece tal programa. Assim, uma vez que a primeira semana operativa de janeiro de 2016 está delimitada em 26 de dezembro de 2015 e 1 de janeiro de 2016, a alteração pretendida pela PINI, no caso 29 de dezembro de 2015, avança a programação para dentro do mês operativo e o que fere mortalmente os fundamentos amplamente debatidos e desde muito consolidados no setor elabora brasileiro, de modo que qualquer alteração deveria ser objeto de amplo debate com os agentes setoriais, principalmente quanto à conveniência e oportunidade. Já a data limite para sua analisação, três dias úteis antes do dia do início do PMO, guarda fundamento na necessidade de que tal ação se concretize antes da divulgação pelo ONS da energia natural fluente do mês de janeiro e da antecedência necessária para que a CCE efetue as consistências e a consolidação dos dados inseridos em seus sistemas. Razão pela qual, sendo o PMO de janeiro de 2016 previsto para se iniciar em 22 de dezembro de 2015, a CCE divulgou em seu sítio na internet que no prazo limite de inserção de dados de sazonização do ano de 2016 se finda em 16 de dezembro de 2015. Observe que, além dos impactos operacionais às atividades do ONS e CCE, a postergação da data do PMO e da sazonização traz impactos de difícil mensuração aos demais agentes de mercado, uma vez que no período regulatório aqui discutido são importantes informações para definição de suas estratégias comerciais. Corrobora ainda que esse entendimento, a avaliação técnica do pleito levado a cabo pela SREG e SRM, no qual restou consignado, que a sazonização de garantia física envolve tanto a garantia física para o MRE quanto a garantia física para o lastro e naturalmente devem proceder a sazonização da garantia física MRE somente os agentes detentores de usinas hidrelétricas. Por sua vez, a sazonização lastro é efetuada por todos os agentes geradores que detenham usinas de qualquer fonte com garantia física publicada pelo poder concedente, os quais podem não ter qualquer interesse de alterar essa data ou envolvimento com o resultado da MP-688, como, por exemplo, os agentes detentores de usinas termoelétricas, helioelétricas e solares. Da carta pré-492 da APINI, não encontro qualquer razão técnica, operacional ou regulatória que possa motivar a postergação pretendida. O único argumento trazido pela associação diz respeito às dificuldades internas das empresas associadas, uma vez que seu corpo técnico estaria ocupado com os estudos relativos aos efeitos da publicação da MP-688. Tal argumento não deve prosperar, uma vez que a gestão dos processos internos é de responsabilidade do seu corpo diretivo, cabendo-lhe gerir os recursos humanos e financeiros necessários à adequação à operação de suas instalações de geração de acordo com as regras e critérios estabelecidos pela ANEL. Portanto, de tudo o exposto e da análise efetuada pela SRG e pela SRM, na nota técnica nº 136, de 2015, concluo que os prazos de realização do PMO de janeiro de 2016 e do encerramento da sazonalização de garantia física para 2016 não devem ser prorrogados, quer seja pela insuficiência ou motivação do pleito, quer seja pela necessidade de assegurar a adequada estabilidade da ação regulatória. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.000.3201, barra 2013, dígito 87, voto por conhecer do pedido de postergação da data de realização do Programa Mensal de Operação PMO referente a janeiro de 2016 e do prazo para a sazonalização da garantia física referente a 2016, apresentado pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, para no mérito negar o provimento, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de postergação da data de realização do Programa Mensal de Operação PMO referente a janeiro de 2016 e no prazo para a sazonalização de garantias físicas referente a 2016, apresentado pela APINE, para no mérito negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item. Obrigado.